Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje a morte de valadarense nos Estados Unidos. Mulher não resiste aos ferimentos e perde a vida no hospital. Dois filhos dela também estão entre os mortos. No Vale do Rio Doce, operação da Polícia Federal em Ubaporanga, que combateu a promoção ilegal da entrada de brasileiros no exterior. No Vale do Mucuri, a ponte construída entre Águas Formosas e Crisólita. Vamos falar desse assunto. A ponte foi inaugurada na última sexta-feira, uma ponte provisória. E hoje o DER pede atenção aos condutores. E o novo treinador do Ipatinga, Júnior Lopes, é o assunto do esporte do MG Record. Agora, no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.